É nosso, hein? Vamos, vamos capitalizar! Isso! Tem solto! Tem esquema! Não anda para trás! Aquele bote, Tide! Aquele bote! Boa, boa! Vai levantar! Trava, trava ele aí, Tide! Trava o braço, trava o braço! Não há nada, não! É nada, é nada! Peça a briga! Deixa não, Tide! Vou botar de pé! Vamos, vamos! Vamos, Tide! É a mesma esquema, Tide! É agora! É agora! Tem três minutos e meio! Explode, Tide! Explode! Tá tudo certo aí! Bora! Anda para frente agora! Isso! Vamos! Pra cima! Raspou! Agora é a mão! Vamos para o Nii! Vamos para o Nii, Tide! Pune no corpo dele! Quebra o cu aí! Passou! Passou! Vamos que ele tá cansado, Cris! Tá muito, Cris! Joga pro lado, bateu! Joga pro lado, bateu! Boa, passou! Vamos pegar essas costas aí! Vamos capitalizar agora! Tide! Taca ele pra cá e põe no outro gajo! Joga ele pra cá e bota o outro gajo! Aí tá legal! Aí tá legal! Vamos, mestre! Isso! Vamos pegar agora! Legal, mestre! Ele tá arrancando já, Tide! Vamos! Tá arrancando! Pegou! Pegou! Vai, mestre! Olha a outra mão dele não tá ali! É, agora ele vai trocar a mão! Vamos! Pô, biceta do caralho! Tava só com uma mão! De novo, Tide! É aí, Tide! Vamos tentar esse bote aí que tem mais dois minutos! Dois minutos aí nas costas! Bate um pouquinho pra entrar essa mão! Dá um soco que entra com o Mata Leão, porra! Vamos, Tide! Vamos, Tide! Vamos, Tide! Vamos, Tide! Vamos, Tide! Vamos, Tide! Vai levantar! Vamos avançar! Isso! Arrocha na boca mesmo! Arrocha na boca mesmo! Arrocha na boca mesmo! Aí, porra! Vem trazendo! Vem trazendo! Não, não, não! Meu olho me mordeu, tá a hora gostando... Ae, trabalharam! Avança! Olha, Tide! Ó, tá pegando a luva, Lairó! Tá pegando a luva! Tá pegando a luva, Lairó! 30 segundos, Cris. Vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar, vai pegar. Vai, 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 vai. Vai, arrocha, arrocha. Arrocha com o queixo e tudo, porra, vai. 10 segundos. 10 segundos, Tideira. 10 segundos para a vitória, 10 segundos. Bate, 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 bate. Aê, porra. Senhoras e senhores avanços, esta luta teremos ainda mais uma disputa desse cincurão. E agora, hoje em dia, teremos a decisão de mais mais para a disputa do cincurão do Centro. Na sequência da disputa do cincurão do Centro, na sequência da disputa do cincurão do Centro. Ganhamos essa porra. Porra. Isso aí, Messi, tudo nosso, Messi. Excelente trabalho. E agora, hoje em dia, teremos a disputa do cincurão do Centro 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 Obrigado.